E daí, o quê que tem? Sou let, tudo bem, tudo bem com a voz da massa De cabeça e vida, sou e minha massa Sou let, tudo bem, tudo bem E daí, o quê que tem? Sou let, tudo bem, tudo bem com a voz da massa De cabeça e vida, sou e minha massa O mundo novamente, o pé na estrada A campeã real, papai, só lá eu vou Pra dar manutenção a tudo que já conquistou Força, coragem, nada e amor O povo novamente vai ser